Pois é gente, agora um dos pontos altos da ilha de Buipeba É o caminho entre Moreré e Bainema É o caminho das flores, o dito caminho das flores Olha que lindeza, uma floresta aqui Uma lindeza, um solo também super rico Aqui não sei se tem buraquinho, mas de vez em quando aparecem os caranguejinhos aqui Os siris e os caranguejos, eles brotam da ilha Eles brotam É uma quantidade absurda de siri, de caranguejo Que bom né, porque muita gente aqui vive disso mesmo Os nativos vivem dos frutos do mar, o principal rendimento da ilha Então o caminho das flores, que é o caminho entre Moreré e a praia de Bainema Na ilha de Buipeba, a sinfonia dos pássaros, o canto dos pássaros É uma sinfonia né, o canto dos pássaros, na ilha de Buipeba Caminho das flores